Música Sexta-feira é dia de CineClube e hoje Elton Paulino e Nathan Cirino nos trazem como convidado João Carlos Beltrão, grande diretor de fotografia aqui da Paraíba. É o quadro CineClube com indicações hoje. Música Cinema para mim é, hoje né, trabalho, possibilidade de me expressar, dar vazão à minha escrita, entendeu, a minha expertise, a minha sensibilidade para ajudar e auxiliar as pessoas com o meu trabalho, aqueles realizadores com o meu trabalho. Eu estou por trás da câmera e meu papel é factuar em luz, no enquadramento, na relação objeto, personagem, câmera, para que as pessoas façam a sua síntese, conta a sua história. Isso para mim hoje. Olá a todos, o CineClube retorna trazendo na bagagem muito cinema e um convidado. Lembram-se, qual o seu primeiro melhor filme? E qual o seu último melhor filme? CineClube Indicações. Nascido em João Pessoa, mas criado no Brejo Paraibano, mais precisamente na cidade de Alagoa Grande. Jornalista pela UFPB, local este onde também iniciou sua formação audiovisual como bolsista de extensão do Núcleo de Documentação Cinematográfica, mais conhecido como NUDOC. Desde 97, tornou-se técnico em audiovisual do antigo Cefete, hoje IFPB, sendo também atualmente sócio da produtora Pigmento Cinematográfico. A paixão de João Carlos pelas câmeras e pelo cinema levou à especialidade da fotografia da imagem em movimento, chegando a trabalhar com grandes diretores dessa área, como Walter Carvalho, Jacques Chewish, Paulo Jacinto, Stefan Rez, Lula Carvalho, Manel Clemente, entre outros. A Cine integra o núcleo de fotografia de filmes como O Engenho de Zelens, Pindorama, Cinema Aspirinas e Urubus, Passadouro, A Árvore da Miséria, etc. E também assina a direção de fotografia de mais de 20 outros filmes, entre eles O Cão Sedento, Alma, Amanda e Monique, Sanhauá, O Plano do Cachorro, Ato Institucional e o longa-metragem Tudo o que Deus Criou. E com vocês, João Carlos Beltrão. O meu primeiro melhor filme, é uma pergunta difícil, mas se eu tenho que ficar com um, eu vou ficar com um filme que eu revisito, que eu olho, aprecio ele e estou sempre revendo, que é Glória é feia de sangue, que é Stanley Kubrick. Pela simplicidade, como o filme tem a força, ele é potente com a simplicidade, ou seja, uma mão de direção forte, um roteiro forte, que é uma atuação que eu acho estupenda. E que tudo, não tem um fotograma, a meu ver, fora do lugar. O filme do começo da carreira dele, PB, ele um ilustre anônimo, e Kirk Douglas já um ator consagrado. E eles chegam a fazer essa dupla nesse filme, que eu acho fenomenal. O que aconteceu no meio do No Man's Land, onde você estivesse alone com o Private Meyer? Sim, senhor. O que aconteceu com o resto da sua companhia? Bem, eu não sei, senhor. Eu acho que o resto deles foram mortos ou governados. Você se encontrou no meio do No Man's Land, alone com o Private Meyer? Sim, senhor. Por que você não atingiu a terra do Angelo Sing? Veja bem, o único melhor filme é um Wesley Kelvin Costa chamado Parque de Justiça. Porque ele meio que, na minha ótica, ele meio que revisita, ele perpassa os subgêneros do Oeste. Desde aquele do Oeste, do desbravar o sertão, do vaqueiro, das travessias, como também o Oeste psicológico faz referência a Pequimpa, entendeu? Ao Oeste italiano, a Sérgio Leone. Então, é um filme cheio de autorreferências do próprio gênero, entendeu? E aí, acho que Kelvin Costa deveria fazer isso, só isso. É um filme que eu tenho e que eu revisito bastante e que recomendo por causa disso. O Cineclube agradece a participação de João Carlos Beltrão. E nós vamos ficando por aqui. Lembrando que nosso contato continua no Twitter Cineclube Underline TV. Uma Feliz Páscoa para todos e até semana que vem. Feliz Páscoa, tchau. Continue ligado. Depois do intervalo, a gente volta trazendo trailer de cinema e ainda as dicas da Agenda Cultural.